Olá combatentes do canal Arte da Guerra! Quem fala é o comandante Robinson Farinaz, militar da reserva da marinha, né? E esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhando, dando seu like aí, fazendo comentários, colocando em suas redes sociais. Se você quiser ajudar o algoritmo aí, o Super Seeker, o Super Chat, né? Fazem com que o motor de buscas do YouTube divulgue mais o nosso canal, nos ajuda bastante. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Saíram duas matérias, um no CSS e outro no National Interest, a respeito do custo das aeronaves F-15 e AX, que já está maior do que o F-35, né? Não que o F-35 tenha barateado, o F-15 é que subiu muito. Vou deixar as matérias para vocês aqui, mas basicamente elas dizem a mesma coisa, uma é praticamente reprodução da outra. O que acontece? O F-15, como todo mundo sabe, é besta de carga da USAF e de Israel, um avião com uma enorme capacidade aí de carga. Essa versão AX aí pode levar 30 mil libras, são quase 15 mil quilos de bomba, né? Então é um avião com muita capacidade, com bastante polivalente, uma boa aviônica, etc. E o que que acontece? O custo do F-15 está oscilando entre 90 e 97 milhões de dólares. O custo do F-35 é o custo do Fly Away, tá gente? Sem bomba, sem nada. O custo do F-35 está em torno de 80 milhões. Olha, fica muito difícil você explicar que um caça de 4.5 geração aí, como o F-15, custa mais caro que o F-35. Essa base de custos foi tirada numa possível encomenda do governo da Polônia, eles queriam comprar 24 aeronaves da Boeing, né? E o orçamento está mais ou menos em torno disso aí. Aí a gente tem diversos, porque nenhum dos dois artigos, eu li os dois, tá? Justifica o aumento de preços, nenhum deles. A gente precisa dizer o seguinte, apesar de todas as vantagens do F-15, que eu não tenho dúvidas, é um excelente avião. Mas ele não tem a pegada tecnológica, ou pelo menos o apelo tecnológico do F-35. Se bem que o F-35 tem uma série de problemas aí. Na verdade, quase toda aeronave tem, tá gente? É difícil você ver uma aeronave que voa o tempo todo sem problema. Sempre alguma que zumba dá, mas até porque opera em limites extremos, isso tem uma certa normalidade. Mas o F-35, ele saiu da curva aí nesse quesito aí de indisponibilidade. Mas o fato é o seguinte, vamos lá. Primeiro lugar, a Polônia está desesperada. A Rússia está no pé deles ali, né? Está na porta. Porque o Polonês, eles têm uma repulsa atávica dos russos. É coisa de centenas de anos aí. Não precisa dizer que os tipos da Boeing sabem disso. Esses caras estão na bacia das almas. É como eu falei numa live esses dias, né? É a mesma coisa que comprar ingresso na mão de cambista, faltando cinco minutos para começar o jogo da última partida de decisão do campeonato. Você vai pagar qualquer preço. Essa aqui é a verdade. Então, a Boeing sabe disso. E a Boeing, a gente sabe que não está bem das pernas, né? Tem vários problemas aí com aeronaves caindo, etc. Então, eles precisam se safar no F-15, porque o F-35 é da Lockheed. Outra coisa também que a gente tem que olhar, pessoal. O governo americano, eu duvido que eles tenham interesse em fechamento da linha de montagem do F-15. Eu não acho que eles tenham interesse nisso. Continuam comprando para manter a Boeing respirando aí por aparelhos, mas eles não têm interesse de fechar. Então, se essa encomenda da Polônia sair, né? Para a Boeing é um bom negócio, para o governo americano é um bom negócio. Não sei se vai ser um bom negócio para a Polônia. Mas, assim, eles estão desesperados. Pode ser que a coisa efetivamente saia. Saia, tá? Eu estou olhando aqui as nossas anotações. E há outros clientes de potencial, e também a Indonésia. Pode ser que Israel reforce o seu plantel. Não duvido nada, porque essa guerra em Gaza vai forçar bastante as estruturas dos frames dos F-15. Pode ser que eles queiram mais aeronaves. A gente não sabe como é que essa coisa toda vai ficar. Mas o fato é que fica muito difícil você explicar lá para frente para o pagador de impostos, esse coitado, que a gente está comprando um caça de uma geração interior e pagando mais caro um caça mais moderno como o F-35. Agora, você tem que olhar o seguinte, o F-35 em termos de carga, ele não leva muita coisa. Essa que é a verdade. Mesmo quando leva, você já elimina a característica estelte dele. Essa que é a verdade. Se bem que a guerra da Ucrânia, ela está mostrando o seguinte, antes de você fazer a supressão das defesas aéreas inimigas, você não vai poder fazer muita graça com aviação de ataque, não. Aí tem gente que fala que o F-35 é estelte. Nunca foi testado em combate contra defesas aéreas de ponta, que é o caso da guerra da Ucrânia. A gente não sabe. Ninguém se atreveu a colocar o avião ali. Essa que é a verdade. Até pelo menos onde a gente sabe, onde a gente tem conhecimento. A Polônia está comprando o lote de F-35 também, e agora vai complementar com esse lote de F-15. Eu acredito que o negócio deva sair inobstante os custos. Por quê? Porque está todo mundo querendo. Essa que é a verdade. As forças armadas da Polônia querem, esses caras são antirrussos, até a medula. A Boeing quer, o governo americano quer, e o momento é para isso. Agora, a gente tem que olhar o negócio, pessoal. Eu já fiz uma previsão aqui no canal bastante sombrio. Eu não acho, de forma alguma, que a OTAN vai sobreviver ao crescimento de gastos projetados nos próximos anos com 2% do PIB. Não vai dar para ficar só nisso. É de 3% a 5%. Não dá para ficar em 2% e esquece. 3% talvez, mas o target mesmo vai ser até mais que 5%. Isso aí vai pesar muito no bolso do contribuinte, não só da Polônia, mas da Alemanha também. Países pequenos, como Portugal, vão suar a camisa. Essa é a realidade. Porque, por enquanto, a Europa viveu ainda em uma ilha da fantasia. Tinha o estado de bem-estar social, gastava pouco com defesa, não tinha ameaças, férias de verão garantidas, etc, etc. Agora a coisa vai mudar um pouquinho. Vai ser difícil. Em virtude do arrocho da economia que vem por aí, vai ser difícil manter o estado de bem-estar social e, ao mesmo tempo, esse gasto com guerras aí. E outra coisa com armas aí. Outra coisa que a gente precisa pensar também, gente. Eu não acho que essas guerras vão parar só na Ucrânia. Acho que a hora que a guerra da Ucrânia se decidir, pode ser que se decida esse ano, ainda é uma possibilidade, não vou afirmar isso. Mas em outros lugares nós vamos ter guerra também. Pode ser que tenhamos guerra aí no Oriente Médio, pode ser que tenhamos guerras na África. Essa é a verdade e dificilmente os europeus vão conseguir ficar fora dela. Enfim, aquele arranjo unipolar americano, que eles funcionavam como uma espécie de guarda-chuva para a Europa, ele já acabou. Tem uma outra realidade, uma realidade mais sombria, mais cara, mais difícil. E esses aumentos de gastos, em que você tem o absurdo de uma aeronave mais antiga custar mais caro que uma aeronave mais nova, eles vão se tornar o novo normal. Vai ter muita gente comprando coisa, né? Que é o plano B aí, pagando o preço do plano A mais mais.